Fala gente, boa tarde, estou aqui do lado do Daniel. Opa, e aí, tudo bom você? Estamos ao vivo, ao vivo duas lives ao mesmo tempo, né Daniel? Estamos ao vivo aqui na página, deixa eu mostrar aqui, na mão dele, na página do Jô Duarte e estamos na minha página também, tá? No Davi Rangel ao vivo. E é o seguinte, a gente está nesse duplo ao vivo, literalmente, para falar de muitas promoções, é o que eu falei hoje cedo, traga lista de casamento, chá bar, chá de cozinha, tem muita coisa para você presentear e para deixar a casa também meio equipada. Isso aí. O que nós vamos mostrar, Daniel? Vira a sua câmera para mostrar os produtos, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a minha também, ó gente, presta atenção. E aí, Daniel, eu quero que você fique à vontade, me dá o teu telefone aqui, que eu vou comandar os dois telefones. Só tem o formato, ó, bem em frente ao Brisa Mar, hein? Em frente ao Brisa Mar Shopping aqui no centro de São Vicente, fácil de encontrar. Vem cá, me empresta aqui. Agora, você me fala, Daniel, me ajuda aí, que eu vou mostrar você, como eu estou mostrando agora, legal. E o que a gente vai começar aqui? Jogo de panelas? Jogo de panelas é o da Tramontina. O da Tramontina novo, de cobre, cinco peças. R$ 269,90. Só isso, gente, barato. Temos o vermelho também. Olha que bacana, e Tramontina, é Tramontina, né? E temos esse jogo aqui, ó, temos esse jogo aqui da Mônaco, é a linha dourada da Mônaco. Olha que legal, gente. É uma novidade, coisa mais linda, ó. É fantástico. Olha isso. Fantástico, Daniel, fantástico, adorei. De cinco peças, 4.5 milímetros, R$ 649,90. Apenas, gente, ó. Você que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo pergunta aí nas lives, que depois que a gente terminar, o pessoal do Jô Duarte vai responder. Ó, temos esse aqui também, que é a Tonalité, na cor meia rosa, né? Olha que legal. Com antiaderente, ó, em creme, também, numa oferta, ó, R$ 549,90. Apenas, apenas, tem mais. O calor, né? Ah, é verdade, é verdade. Fala, Daniel, ó. Ventilador de coluna, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. R$ 299,00. Só R$ 299,60. O de mesa, R$ 229,00. R$ 229,00. E o de parede, R$ 239,00. Lembrando que esse é bivolt, e ele é 200 watts de potência. Não tem aqui valor nesse preço. É muito forte. E assim, estou vendo que você tem muitos utensílios aqui também, tem tudo para casa, para organizar. Temos aqui, ó, uma oferta também, a panela de pressão, R$ 219,00 da Tramontina. Apenas, segura aqui, Daniel, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, gente, se der um diferente aí, eu vou tirar. Eu não sei, Isabel, estou na dúvida, mas, ó, coloquei de novo meu microfone, porque é o seguinte, eu já fiz isso em algumas outras oportunidades, porque às vezes dá um bug no Facebook, eu não sei se deu agora, tá? Mas eu fiz até para me prevenir. Me diz o seguinte, além dessa panela Vancouver que você mostrou aqui, está quanto? R$ 219,90, é isso? R$ 219,00 é de 4,5 litros. Ah, tem essa? E temos lá de 6 litros, R$ 249,00. Cara, que legal. Ganha essa também, ó. Você quer que eu adonar? R$ 159,90, R$ 5,00. É muito barato. É muito barato mesmo. Tem essa opção vermelha, tem aqui a preta também, bacana, né? Que legal, gente, o que mais? Essa oferta aqui, ó, essa aqui também é imperdível. O jogo, são panelas avulsas da linha Paris por R$ 59,90. Cara, é conjunto. É uma pela outra, não é conjunto, ó. É uma panela. É de 20, é de 18. Cada peça? É por peça, você vem aqui, ó, você escolhe tanto a pequena como a grande, é a mesma peça. Não acredito. E eu tenho o inox solar, que é a panela que é desejada pela mulherada na cozinha. Cara, que loucura, é muito bom. Mostra, mostra pra gente aqui, vai. Entra e mostra. Essa aqui, ó. Gente, a mulherada fica... R$ 129,90. Sabe quanto custa uma panela dessa, a bolsa? No mínimo, R$ 299,00. Cara, ela é muito boa. Ó, fundo triplo, toda em assinóis. E ela é em Tramontina, é isso mesmo? É assim, é pra... Maravilhosa, hein? Temos um jogo também aqui, ó, de seis peças. Quanto? De... Cinco peças. R$ 499,90. R$ 499,90. Você facilita o pagamento, Daniel? Fazemos um cartão em seis vezes. Visa, Master, America Express. Tão vendo que tem talheres aqui também, vários seus coloridos também. Tem muita opção. Aqui, atenção, meu amigo churrasqueiro também. Tem muita coisa pra churrasco aqui também. Eu vou mostrar, aqui, ó. R$ 299,00, um de 91 peças. E eu tenho uma dica legal, não só pra sua casa, mas pra você dar um presente de casamento. Um belo presente, hein? Olha a quantidade que a gente tem de louças. Louças bacanas, olha. Pires, pratos, xícaras, tem tudo. É muita opção. Bom, o Jô Duarte já tá me lucrado em que tempo, né, Daniel? Desde 1971. Nossa Senhora, não era nem nascido. Minha mãe do céu, é. Muita coisa. Ah, deixa eu falar do churrasco. Vem cá, Daniel. Vamos falar aqui, ó. Churrasco, chega no carnaval, né? Que show de bela. Faca, tábua, talheres. Ó, os talheres Pollywood, ó. Ah, é verdade. Olha que legal. Tem uma cor castanha também agora. Maravilha. Tem uma cor mel agora também. Olha isso, gente. Quantas opções legais. Aqui no centro de São Vicente, o Jô Duarte fica em frente ao Brisa Mar. É freio das parque número mesmo, hein? R$ 460,00. R$ 460,00. Ó, a gente tá mostrando aqui. Olha as tábuas que nós falamos aqui, tá? Atenção, meus amigos churrasqueiros de plantão. Você que vai colocar na rua, comendo aquele churrasco, é aquele Jô Duarte que você vai encontrar muitas opções. Vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho a loja. Vamos lá. Olha o tamanho da loja, gente. Que loucura, né? Tem muita coisa bacana. Lembra, a gente tá em ampliação aqui. Ah, é verdade. Eu vi que você tá ampliando cada vez mais. Nós, na verdade, saímos lá da João Pessoa, né? O público aí do meu fez. Ah, é verdade. Que ia até lá. A gente tava na João Pessoa e a gente tá centralizando tudo em São Vicente. Estamos fazendo uma ampliação aqui dentro. Legal, hein? Olha o que tem pro banheiro aqui também legal, hein? Que show de bola. Gente, vocês sabem que... Banheiro, lavanderia. Lavanderia, lavabo, tem lixeiras pra cozinha, área de serviço. Olha a família e personagem aqui. Ah, isso aqui, a mamãe e as crianças ficam loucos. Olha, fica todo mundo maluco porque tem muitas opções. Olha, tô vendo que tem Ladybug ali. Tem Frozen, tem Hulk, Capitão América. É, tem tudo aqui, gente. Os principais personagens. Você encontra a Minnie. Bacana demais. Carros também. Eu conheço tudo. Eu tenho filho pequeno, né? Olha só os Minions. Tem do time preferido também. Olha o seu time preferido aqui, ó. Tá aqui, ó. Santos. Legal. O que mais, Daniel? O que que eu ia mostrar mais? O espaço de cerveja, olha aqui. Ah, atenção, cervejeiros de plantão, hein? Olha só que legal. Falando do churrasco, não queria falar da... Cara, que show. Tá faltando falar da cerveja. Olha isso. Olha esse baldinho aqui pra colocar aquelas longnecks, os seus copinhos. 119 reais um baldinho desse. Que show de bola, cara. Tem a taça Estelinha, ó. 29,90. Meu, fantástico demais. É verdade. Olha aqui, ó. Baldinho. Aí temos o conjuntinho com quatro taças. Temos o conjuntinho com duas taças. Meu, que fantástico. Tem mais baldos ali em cima. Olha que legal. Tem aqui também. Tem aqui também os baldos aqui, ó. Legal. O que mais? Tá ali, ó. Aqui, olha. Olha essas taças diferentes aqui também, hein? Tem tudo. Tem, ó. Olha, a Erdinger também. Enfim, tem muita coisa bacana aqui. Tem umas lixeiras de pedal. É verdade. Também em oferta. E assim, hein, gente? Aproveitem. Eu sei que tem João Duarte também lá no Centro de Santos. Vamos, vem pra cá. Deixa eu encerrar aqui, vai. Só pra gente não alongar muito. Mas, cara, como tem opção aqui, não falta. Olha, quanta coisa de vidro, garrafa. Verdade, as garrafas. Inclusive, essa aqui, ó. Que eu gosto de mostrar, tipo, lâmpada. Aquela aí, me dá aqueles filtros antigos também, que são bem bacanas. As goleiras estão também em oferta a partir de R$ 49,90. Muito bacana. Ô, Daniel, isso aqui é mancebo. Isso aqui é mancebo. É mancebo. É mancebo. Que isso, cara? Diferente, bacana, bacana. Tudo, é da tramutiva. Pois é. Diferente pra caramba e colorido. É bem legal. Olha só, gente. Essa linha da OU. Toda linha ali. Bom, a OU é muita qualidade. É muito legal. É verdade. Os dois são demais. E, assim, você vai encontrar a linha completa. Aqui tem tudo. E olha só quantas cores. Ou seja, tem muita opção. E atende todos os públicos. Daniel, você tá trabalhando aqui com os cooktop? Estamos trabalhando com os cooktop. A gente tá aí. Tá com essas caixas. A gente tá gravando bem. Tá organizando. Tá organizando. Eu sei, sei. Tá organizando aí na loja. Verdade, gente. Tá um pouquinho bagunçado. Assim, o Daniel fala bagunçado. Mas a gente que tá acostumado aí a rodar pela cidade, a gente fala assim, que nada. Tá muito organizado. E olha o tamanho da loja, gente. Vamos fazer o seguinte. Aperta aqui o botãozinho que vamos colocar pra nós. Você arrasta a live, Daniel? Vem cá, daqui que eu seguro aqui. Tranquilo. Fala pra gente o endereço. A gente tá no centro de São Vicente. Centro de São Vicente. Em frente ao Shopping Brisa Mar. Na rua Frei Gaspar, 406. Bem em frente ao Shopping Brisa Mar. O telefone aqui é 3878-0031. Temos lá na São Francisco. Ok. Em frente ao Palácio da Polícia. O pessoal que tava sendo atendido na João Pessoa. Mudamos lá pra São Francisco, 147. Em frente ao Palácio da Polícia. O telefone lá é 3224-7313. Aceita cartão? Cartão, Master, Visa, Elo, America Express. Tudo. Só não aceito o Vale Refeição. Mas olha, se quiser vir aqui passar do lado do restaurante, a gente já... A gente negocia. Negocia. Eles negociam, com certeza. Ó, eu já gravei muitas propagandas no Jô Duarte. É uma empresa tradicionalíssima e tem produtos de altíssima qualidade que você vai aproveitar. Ou seja, a qualidade com preço bom é bom demais aqui no Jô Duarte, né? Aqui você só vai encontrar Tramontina, Brinox, Oxford, COSA, OU, Nadir, Gerner, tudo do... Hoje, a gente deu alguns exemplos. A gente tá vindo também com uma linha de eletrodomésticos sensacional. A gente vai mostrar. Vai ser daqui uns 15 dias. A gente vai mostrar aí assim, hein? Hoje a gente tem um geral aqui pra vocês terem uma ideia. Mas tem muito mais, viu? Mas assim, a gente vai criar umas promoções pra quem tá assistindo o live, tá? Presta atenção. Fiquem ligados. Em breve, mais lives do Jô Duarte. Com certeza. Beleza. Vai lá. Segura aí. Estamos ao vivo nos dois no Facebook. Ah, falando nisso, corre lá pro Facebook da Jô Duarte e compartilha também. Curta a página, né? É isso aí. É Jô Duarte, né? No Facebook. Tem Instagram também? Jô Duarte Home. Ah, Jô Duarte Home, tá bom? No Facebook. Eu vou postar aqui no Face o link, tá? Pra que vocês possam clicar aí já direto e curtir a página e compartilhar, tá bom? Valeu, Daniel. Obrigado. Um abraço. Jô Duarte, vem aproveitar. Casamento, chabar, chá de cozinha, é tudo aqui. Venha. Aqui.